Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que tá chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida aqui, cuida minha família! Renault Kwid Intense 2020, 1.0 naquele modelo. O mesmo é completo de tudo, família. Pra vocês aí que tem interesse, vem comentando, vem fortalecendo o canal do homem, deixando o like, dando aquela moral pra fortalecer a família de verdade. Acabamos de encontrar no ferão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês! 20 é o ano, 1.0 motorização. E o mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora. A dona chegou aqui e disse, Cleiton, vende meu carro. Tô precisando vender meu carro, família. Os pneus do carro são novos. O carro tem frela multimídia, é completo de tudo. É na versão intensa, como você já sabe, né, família? Então, não perde tempo, vem realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. 47 mil, família! KM rodado! O carro tá todo revisado na concessionária. Então, família, não perde tempo. Traz seu mecânico e agiliza. Vem realizar o teu sonho no último dia do ano. É a melhor que tá tendo. É o Ferundo e Jônia Bezerra e o canal Cleiton Wagner sempre representando. Então, família, eu vou deixar o contato. Casas de interesse, fala que veio pelo nosso canal. Agora, família, a tabela desse carro tá por 46 mil e 500 reais. E o dono, a dona, tá pedindo, família? 43 mil e 500, se vier pelo canal, ela vai dar um bom desconto topado aí pra vocês. Então, família, vem realizar o teu sonho. Cuida e agiliza o negócio. Agora, se liga no contato do... Família, é o 988182279. Família, não perde tempo que daqui a pouquinho essa nave vai voar. Agora, cuida e agiliza. Cuida que cuida, minha família! Fiat Palio 97 1.0 motorização. O mesmo é completo. Ah, família, o mesmo é completo de tudo, viu? Tem direção hidráulica, ar condicionado, vírus elétrico. Família, pra vocês aí que estejam à procura desse tipo de carro aqui no canal, acabamos de encontrar no Feirão. 97 é o ano, 1.0 motorização. E o mesmo tá naquele jeitinho, viu? Naquele estado de conservação da hora. Agora, família, cabe a você trazer um mecânico de sua confiança, porque aqui, família, eu só faço só divulgar, fechou? Dá uma atenção, família. No interiorzão desse carro, muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta, a pergunta é que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Pois, irmão, 8 mil reais. 8 mil reais. Você dá nota em casa. Esse Fiat Palio 97 naquele preço. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que veio pelo nosso canal. É o 98400-6229. Se interessar, família, é só chamar o homem. Cuida! Tamo junto e vamos que vamos! Cuida aqui, cuida, família! Família, tá começando a chegar e nada aqui no feirão, viu? Dia 31 de dezembro, a gente tá como? Naquele modelo aqui, trazendo conteúdo para o canal. Para que muita gente, né, família? Consiga realizar o seu sonho através do nosso trabalho. Família, é muito prazeroso quando a gente vê as famílias chegando aqui no feirão de Jana Bezerra e realizando o seu sonho na melhor que tá tendo. Família, dá uma atenção. É o Uno Vivace 2012 1.0 naquele modelo completo de tudo. Para vocês aí, família, que esteja à procura desse tipo de carro aqui no canal. Acabou de chegar no feirão e já estou mostrando. Primeira mão para vocês. Dá uma atenção, família. No interior, são dessa nave. Muito bom, salvado, meu nome. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Não, olha o carro, irmão. R$ 23 mil. Você leva para casa esse Fiat Uno Vivace 2012 1.0 naquele modelo completo de tudo. Família, eu vou deixar o contato, caso a gente interesse, fala que veio pelo nosso canal. É o 985510738. Se interessou, esqueça tudo, chama o outro. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida aqui, cuida, minha família. Vocês, família, que estão junto comigo aqui há mais de três anos, trazendo muito conteúdo para o canal e fazendo com que muitas famílias consigam realizar o seu sonho através do nosso trabalho. Salvamos, só vamos, família. Vocês fazem parte dessa história. É vocês que estão comigo diariamente, fechou, família? Então vamos lá. Sem mais delonga, 2008 1.4 naquele modelo completo de tudo. Olha o preço do carro, família. R$ 9.800,00 você leva para casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o homem. Agora deixa eu mostrar o interior do carro para que vocês possam ver melhor. Bom, para vocês aí, família, que estejam à procura desse tipo de carro, Peugeot, aqui no Feirão de Jônia de Serra, família. Acabamos de encontrar no Feirão e já estão mostrando a primeira mão para vocês. O melhor de tudo é o preço. R$ 9.800,00. Ouça, leva para casa essa nave topada. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. É o 99835-5227. Tamo junto e vamos que vamos, família. Deixa o like, comenta e compartilha para que a gente possa continuar com o nosso trabalho, trazendo muito conteúdo para muita família conseguir realizar o sonho, fechou? Tamo junto e salvamos. Cuida e agiliza o negócio. Agora que eu sempre falo, sempre trazer um mecânico de sua confiança. Cuida aqui, cuida da família. Gol G5 dos sonhos. 2010, 1.0 motorização. O mesmo é completo de tudo, família. Para vocês aí que tem interesse, se aplicar, vem comentando, vem pedindo, vem dando moral, deixando o like, família, de verdade. Acabamos de encontrar no Feirão e já estão mostrando. Primeira mão para vocês. 2010 é o ano. 1.0 motorização. E o mesmo está naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. A família se liga no interiorzão desse carro. Para vocês aí que tem interesse, se pedindo no canal, Cleiton, cadê o G5 topado do Feirão de Jona Bizer, família? Acabamos de encontrar no Feirão e já estão mostrando. Primeira mão para vocês. E o principal é agora, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Irmão, qual o valor do carro? 25 mil. 25 mil. Você leva para casa esse Gol G5 topado para a sua garagem, família. Eu vou deixar o contato, caso a gente interesse. Fala que veio pelo nosso canal. É o nome, hein? 8, 8, 5, 5, 8, 7, 34. 8, 8, 5, 5, 8, 7, 34, família. Se interessou, esqueça tudo e chama o Oco. Tamo junto e vamo que vamo. Vem realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. É o canal Cleiton Wagner e o Feirão de Jona Bizer. Sempre junto, família. Mais de 3 anos trazendo muitos conteúdos aqui para o canal. TikTok, Instagram. É de vizinha, né, família? Tamo junto e vamo que vamo. Família, dia 31. A rapaziada do Cabo representou hoje aqui no Feirão de Jona Bizer. Que pena que hoje não tá um dia como os outros, né? Muito carro, muita gente. Hoje tá naquele jeito, como Deus quer, né? Mas muito obrigado de coração e recompensa e carinho. Tamo junto e vamo que vamo. Se não tem preço. A rapaziada sempre nos dando moral, fortalecendo aqui no Feirão de Jona Bizer. Simbora, família. Vamos mostrar pra vocês o que tiver pra mostrar aqui. Agora deixa like no vídeo. Dia 31 a gente tá por aqui representando. Tamo junto. Cuida aqui, cuida da família. Fiesta Rete 2011. 1.6 motorização. E o mesmo tá naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem sonho de um dia poder pegar uma nave topada nessa pegada, nesse modelo. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2011 é o ano. 1.6 motorização. O mesmo é completo de tudo, família. Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. Dá uma atenção, família. No interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. 88 mil. Caindo em rodado, família. E o principal é agora. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? Qual o valor do carro, irmão? 19 mil. Você leva pra casa. Esse Fiesta Reto topado pra sua garanha. Então, família. Não perde tempo. É só entrar em contato com o homem. É o 98428288. Entendeu? Esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto. E vamos que vamos. Cuida que cuida, minha família. Costa Classic 2007 1.0. Com ar-condicionado, vírus elétrico, traumas elétricas, família. Pra vocês aí que tem interesse em brincar, vem comentando, vem pedindo, fortalecendo, deixando o like, família, de verdade. Acabamos de encontrar no Feirão. E já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2007 é o ano. 1.0 motorização. E o mesmo tá no jeito, família. Naquele modelo, naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí, no último dia do ano. Acabamos de encontrar o homem. Costa Classic dos sonhos 2007, irmão. E como abrir a porta aqui no carro? Ah, família. Dá uma atenção, família. No interior dessa nave. Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal. Acabamos de encontrar no Feirão. E o melhor de tudo é o preço, família. É a pergunta. A pergunta que não quer calar, família. Qual o valor do carro? 15 mil e 500 reais. Você leva pra casa essa nave topada pra sua garagem. Interessou, família? É só chamar o homem. DDD 4799550276. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. É a pergunta que não quer calar, família. Qual o valor da moto? Olha, irmão. Qual o valor da moto? 8 mil reais, família. 8 mil reais. Você leva pra casa essa 150 topada pra sua garagem. Eu vou deixar o contato. Caso de interesse, fala que veio pelo nosso canal. É o 9... 842-6263. 842-6263, família. Se interessou, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos que vamos. Cuida aqui, cuida, minha família. 125-2013, família. Pra vocês aí que tem interesse por moto, vem comentando, vem pedindo no canal do Homem Clayton. Cadê as motos topadas no feirão de Jona Biserra, família? Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 2013 é o ano, 125 motorização. E é mesmo, tá naquele modelo, família. Naquele estado de conservação da hora. Pra vocês aí que tem interesse, pediu no canal. Acabamos de encontrar no feirão. E o melhor de tudo é o preço. Olha, Marcia. Qual o valor da moto? 6.500 reais, você leva pra casa. Essa é 125-2013. O Homem vem, o Homem troca. O Homem faz qualquer negócio aqui com você, Marcia. Vamos deixar o contato, o pessoal de casa ligar, né? O pessoal que esteja procura por moto, vem comentando, vem nos dando moral. A gente encontrou, família. É o 9? 9720-0264. 9720-0264. Se interessou, esqueça tudo e chama o Homem. Tamo junto e vamos que vamos. Quem cuida é minha família. Broz 2019, 160 motorização, família. Muita gente vem comentando aqui no canal, nas redes vizinhas, Clayton. Cadê as motos do feirão de Jona Bizerra, família? Acabamos de encontrar no feirão e já estão mostrando. Primeira mão pra vocês. 19 é o ano, 160 motorização e o melhor é o preço. É a pergunta, a pergunta que não quer calar a família. Olha lá, família. 16.500 reais, você leva pra casa essa broz. 160 topada pra sua garagem. Então, família, não perde tempo. Vem realizar o teu sonho na melhor que tá tendo. Agora, cuida e agiliza o negócio. É o 9? 8844-8926. 8844-8926. Se interessou, é só chamar o Homem. Tamo junto e vamos que vamos. A rapaziada que veio lá de Santa Cruz, nos dá moral hoje aqui no feirão. Dia 31, meu irmão. Muito obrigado de coração. Dá recompensa o carinho. Tamo junto e vamos que vamos. Esse é o carinho do povo representando aqui no feirão. Dia 31. E a rapaziada firme e forte aqui representando. Chegamos no Homem, no Malau que tá tendo. Você chegou no feirão. Não tomou água de coco, nem água mineral, pessoal. Não tomo fazer nada não, pessoal. Minha família, já quero agradecer de coração, de verdade, com todo amor, com todo carinho. Quero agradecer a todos vocês aí que passaram o ano todinho comigo. E hoje chegamos no último dia do ano, né, irmão Mar? É verdade, irmão Mar? Último dia do ano, 31 de dezembro. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus, por ter me dado saúde, força, coragem pra estar aqui no feirão do Jornal de Serra, rompendo todas as comunidades, pra que o nosso trabalho, o nosso conteúdo chegue a diversas famílias. E graças a Deus a gente vê muitos frutos, né, irmão Mar? Durante esse ano a gente pôde contemplar muitos frutos, muitas famílias realizando o seu sonho. Então, família, isso pra mim não tem preço. Minha missão foi cumprida, eu só tenho que agradecer a Deus. Agora, no ano que vem, a gente vai tentar dar o nosso melhor. Fazer com que mais famílias consigam realizar o seu sonho. Agora, isso aí não depende só de mim, família. Depende de vocês. O que é vocês que nos motivam, é vocês que deixam like, é vocês que comentam e façam com que o nosso canal, o nosso vídeo chegue ao alcance de muitas famílias. Então, muito obrigado de coração. Deus recompense o carinho. Que o ano 2024 seja de bênção e prosperidade na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho e na sua casa. Fechou, família? Tamo junto e vamos que vamos. Vou passar agora a palavra pro nosso irmão Marcos, que todos os domingos tá aqui conosco nos ver no moral. Muito obrigado, meu pai, meu senhor, minha vida. Me fortalecendo cada dia a mais. Que Deus deu a sabedoria pra aquele método vir me curar, senhor Deus. Que eu tava com uma dúvida muito grande. Ele foi lá, passou o remédio, eu tomei e fui arrancar. E hoje eu estou aqui, pessoal. Mando essas mensagens lindas e maravilhosas para todos vocês. Muito obrigado a todos os pessoal que me ajudam aqui dentro do Fernando de Jona Viveira. Aqueles que estão dentro das suas casas assistindo o nosso canal, pessoal. Muito obrigado. Um feliz ano novo para todos vocês que estiverem ouvindo a gente. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. E vamos que vamos, né, Bumbar? E sinta-se abraçado aí por nós. Hoje a gente não vai especificar abraço pra... Com o nome, né, das pessoas. Porque hoje a gente tem que correr. Eu vim aqui no Ferrão, mas tenho um compromisso. Mas família, sinta-se abraçado aí por nós. Um grande abraço. Feliz 2024. 2024 topado pra vocês. Feliz ano novo. Funda. Gostou do vídeo, deixe like. Quem é novo e está chegando agora no canal, já se inscreve pra não esportar assim. Estamos aqui, ó, todos os amigos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto. Valeu. É nóis. Funda.